Obrigado. Vou tentar fazer a apresentação aqui, nesses 20 minutos. A vontade de falar é grande, tem bastante coisa, mas a gente tem que fazer um resumozinho. Eu vou falar um pouquinho do projeto Brasil Sem Chamas, que tem aí uma história de... Começamos em 2005, 8 anos, e vários colegas que estão aqui participaram, são mais de 200 especialistas, são mais de 40 entidades, eu botei algumas aí, mas são mais de 40 entidades que participaram do projeto Brasil Sem Chamas. E a gente fez uma cópia do American Buny, que foi montado lá em 1973, pelo Nixon. Também foi um projeto nacional nos Estados Unidos, onde tudo começou de uma forma mais integrada a funcionar nos Estados Unidos. E a gente achou o modelo bastante interessante e a gente, então, copiou. Dizem também que a gente copia muita coisa, a LOM-CB24 e norma, a gente é um copiador nato. Mas copiar o que é bom é legal, o ruim é copiar o que é ruim. Se a gente copiar normas boas, normas tecnicamente de bom nível, por que não? E copiar também o americano, por que não? Foi um grande projeto. Lá no início, em 1973, eles tinham aproximadamente 12 mil mortes. Deve estar por volta de uns 2 milhões de incêndios por ano. E a meta lá era reduzir, uma das metas, né? Várias. Reduzir em 50% o número de mortes. E reduzir 50% o número de incêndios. Em uma geração. Ver como é que o pessoal não foi aventureiro? Querer fazer uma lei. Como esse PL 2020, que está lá para ser votado. O pessoal está imaginando que com um PL, com um projeto de lei, fez uma lei, e aí resolvemos o problema de incêndio no Brasil. Não vai mais ter boate e quis no Brasil, por conta de uma lei que estão lá discutindo. Uma lei, por sinal, muito ruim, mas não tem tempo da gente discutir aqui. Tem alguns pontos interessantes, mas se for aprovado esse PL 2020, não muda absolutamente nada na área de segurança contra incêndio. Algumas coisas dá para se aproveitar dali. Mas é muito ruim. Daria para a gente fazer uma coisa muito melhor. Mas a gente ainda se prende a isso. De tentar resolver os problemas da área com papel. Com papel. E aí é uma grande falha. A gente está aí com o nosso projeto Brasil Sem Chamas e também estamos com essa proposta de uma geração. Um conjunto de medidas para uma geração, exatamente para alincar tudo o que já foi apresentado pelo corpo de bombeiros aqui no painel inicial. Formar, sim, as crianças, treinar. Temos jovens aí, adultos, mais preocupados com a área de segurança contra incêndio. As pessoas não se preocupam com segurança contra incêndio. Acham que os incêndios acontecem só na casa do vizinho. Imaginem, incêndio. Agora, nesse período da parte que o pessoal comentava sobre Andraus e Joelma. Dava dor no coração escutar os depoimentos de especialistas na área falando de Andraus e Joelma. Como se nós não tivéssemos mais incêndios depois de Andraus e Joelma. Os incêndios são aos milhares, todos os dias. Todos os dias. O problema é muito grande, é complexo. Não se resolve com uma medida ou outra. Precisa de um conjunto de ações. Precisa de essas entidades trabalhando de forma integrada. Acho que esse foi o grande ganho do projeto Brasil Sem Chamas. Não sei se os colegas que participaram tenham esse mesmo entendimento. Mas esse acho que foi o grande ganho do projeto Brasil Sem Chamas. A gente entender que a gente não é super-herói. E que a gente resolve tudo no setor que a gente trabalha. A gente precisa de todo mundo. De todas as entidades trabalhando de forma integrada. Cada macaco no seu galho. Como dizia minha avó. Mas de forma integrada. Esse acho que foi o grande ganho que a gente teve do projeto. E a gente conseguiu reunir essas entidades. Cada uma, lógico, está tentando fazer o seu melhor. Esse é o caminho. Mas cadê a sinergia? Cadê a integração? Isso está faltando. Essa teia, essa rede está faltando na nossa área. E acho que o projeto tem essa virtude. Tem essa virtude. De enxergar a área de segurança acontecendo como um setor. Que hoje nem somos muito isso. Cada um dá tiro para um lado. Lógico que está tentando fazer o seu melhor. Mas cadê a integração? E acho que o projeto, então, buscou isso. Agora me veio na cabeça uma parábola. Vou até contar uma parábola. O Negros Zoron me deu uma hora e meia para falar aqui. Então, tinha um mestre de obra que entrou por um canteiro de obras. E começou a perguntar para o pessoal o que ele estava fazendo. E o pessoal estava quebrando pedra. Acho que o pessoal já deve conhecer, mas quem não conhecer é interessante. Estava quebrando pedra. E aí ele foi perguntando, o que você está fazendo? Eu estou quebrando pedra. Aí o outro, o que você está fazendo? Estou quebrando pedra. Ele foi perguntando. Daqui a pouco ele chegou num sujeito e ele falou, o que você está fazendo? Ele falou, estou construindo a catedral. Ele estava quebrando pedra. Ele estava quebrando pedra também, como todo mundo. Mas ele tinha uma visão do todo. Ele estava fazendo uma atividade, uma função, mas para construir a catedral. Aí é importante que cada um de nós está fazendo o seu melhor na sua área de atuação, mas construindo a área de segurança contra o incêndio. Melhorando a área de segurança contra o incêndio. Acho que esse é o grande recado que o projeto Brasil Sem Chamas dá. Quer dizer, vamos continuar quebrando pedra assim. Eu acho melhor quebrando pedra do que matar um leão por dia. Eu não gosto de matar bicho. Então, em vez de matar um leão por dia, quebramos pedra todo dia. É uma luta para atuar na área de segurança contra o incêndio. Nós não temos um padrinho nacional. Nós não temos um neocorário a nível nacional. E falou bem um colega anteriormente, não me lembro quem foi, que a área de segurança contra o incêndio tem que ser organizada a nível nacional. Isso aqui é um país. Não adianta querer resolver as coisas só no município. Óbvio que o município tem sua responsabilidade. Óbvio que os prefeitos têm que ser chamados a responsabilidade. Mas tem que ter uma organização nacional. Tem que ter um código nacional de segurança contra o incêndio que dê os critérios mínimos de segurança. Cada um faz o que acha que tem que fazer. Cada agência legisla. Cada corpo de bombeiro do seu estado tenta fazer o seu melhor, mas não tem uma legislação integrada. A gente tem que ter uma legislação mínima integrada. Alguns prefeitos, o CONTRU, por exemplo, em São Paulo, trabalha com muito afinco, muita dedicação. Também lá tem as suas regras. A maioria das prefeituras nem pensa em segurança contra o incêndio. Não estão nem aí. Não estão nem aí. Ah, já visto que nós temos 4.800 municípios que não têm bombeiros. 4.800 municípios que não têm bombeiros. Vocês têm ideia disso? Como é que esses prefeitos estão aprovando os projetos na área de segurança contra o incêndio? Como é que eles estão trabalhando? Quantas boates que estão funcionando nesse país? Com tranquilidade. É só fazer uma avaliação. Pode ser aqui em São Paulo. Pode ser aqui no centro de São Paulo. Faz uma avaliação rigorosa, vê se não fecha um monte. Então, é muito para ser feito. É muito para ser feito. O que eu estou falando é desanimador? De maneira nenhuma. Não me preocupa no estágio que a gente está. Estamos trabalhando. Estamos fazendo. Não importa. Estamos dando passo a passo. Se tem dificuldade, como foi colocado nas escolas. Ah, mas as escolas têm produto que não funciona. É essa a nossa realidade. E daí? Vamos dar o primeiro passo. É legal o programa. Treine essa molecada. Treine os professores. Vamos em frente. Vamos fazer tudo o que a gente tem que fazer. E passo a passo. Não é para arrumar para amanhã. Não é para arrumar para amanhã. É para uma geração. Vamos trabalhar para uma geração. Com essa visão. Cada um fazendo o seu melhor. Bom, deixa eu falar o que eu tenho que falar. Porque senão eu fico o dia inteiro. E o Negri, com certeza, vai ter até o microfone. As metas do projeto, a gente também foi nesse nível. Nesse mesmo caminho. Reduzir em 50% o número de incêndios. E reduzir em 50% o número de vícios. Eu vou listar alguns dos problemas que a gente identificou rápido. Foram vários. Mas só para a gente situar e chegar lá na questão da certificação das empresas. Que é o tema que eu vou ter que falar aqui um pouquinho. Então, o número de incêndios. Olha, 300 mil aproximadamente. É mais do que isso. Isso é relatório da Senasca. São relatórios de ocorrência dos corpos e bombeiros. Não são incêndios pequenos. Precisou de se deslocar com equipe, com viaturas. Virou ocorrência. Por que eu falo que é mais de 300 mil? Porque três estados não entregaram nessa data. Nesse ano. Que é? 2008. 2011. Não entregaram os seus relatórios. Então, já passa de 300 mil. Com esses três estados que não entregaram. Muitos incêndios, bombeiros, não foram nem comunicados. E aconteceu. Pode ser um incêndio pequeno, uma residência. Mas não foi comunicado. Muitos incêndios, os próprios brigadistas apagaram. Então, esse número é maior. Mais de 300 mil incêndios por ano. É pouca coisa que nós temos que enfrentar. Precisa lembrar de Andraus e Joel para resolver o problema da boate Kiss? É tranquilo de acontecer de novo um incêndio em outra boate aí. Está cheio. Está cheio de boate. Cheio de gente. Sem iluminação. Sem sinalização. Sem equipamentos que funcionam. Sem brigadistas. Tem plano de emergência. Está cheio. Está cheio. Não precisa tampar o sol com a peneira. Essa é a nossa realidade. É com isso que nós temos que atuar. Por isso que cada um tem que fazer o seu melhor. Investigação de incêndio. Como é que nós vamos arrumar os problemas? Como é que nós vamos solucionar os problemas? A gente não faz investigação. Temos poucos laboratórios. Ao ver o IPT é o melhor preparado. Melhor capacitado no país. Tem outros laboratórios que também atuam. Mas não tem investigação de incêndio. Olha só. Por volta de 2,5% dos incêndios tem um laudo conclusivo. Tem investigação. Como é que nós vamos melhorar as normas? As legislações? Os produtos? Se a gente não faz uma investigação com seriedade, com profundidade. Então tem que ter mais laboratórios. Mais pesquisadores. Investigações com seriedade. Consistentes. Para a gente descobrir onde é que nós estamos parados. Qual é o problema? A boate quis. Qual foi o problema? Aquele extintor lá não funcionou? Não funcionou por quê? Tinha certificação compulsória do Inmetro? Foi o problema de certificação? Temos que melhorar o sistema de certificação? Aquela empresa que fez a manutenção não era séria? Tem que fechar? Qual foi o problema? Aquele rapaz que tentou utilizar tinha treinamento? Não tinha? Onde que a coisa falhou para aquele extintor não funcionar? Por que eu estou focando no extintor? É que, de repente, um extintor... Né, Nilce? Você que é o presidente da associação ABX, fabricante de extintores... De repente, um extintor teria resolvido o problema. Se ele tivesse conseguido fazer o combate ainda quando o fogo estava no seu início... De repente, um extintor... Não precisa de grandes tecnologias. É bom que tenha. É bom que a gente avance. Mas se a gente cumprisse o básico... Certamente, esse número não seria 300 mil se a gente cumprisse o básico. Então, a gente tem que saber o que aconteceu nos incêndios para poder tomar as decisões corretas. Número de ocorrências. Aí vai ter uma variedade. Esse material vai ficar. Viu, Rosário? Fica aí. Vou passar rápido. Os bombeiros... Os bombeiros distribuídos pelo Brasil. Né? Nos locais. Obviamente que precisa de muito mais. Obviamente que não podemos continuar com 4.800 municípios sem bombeiros. E os bombeiros estão lutando, arrumando formas. Lutando por recursos para ter um efetivo maior. Todos os bombeiros. Todos os 27. Né? Então, nós temos que ter mais bombeiros, sem dúvida nenhuma. Temos que ter investimento. Esse é o IBGE. Aqueles números que eu estou mostrando também são do IBGE. Não só do Brasil sem chamas. O número de vítimas. Estamos falando em 22 mil. 22 mil vítimas. Isso é dado o DataSus. 22 mil pessoas queimadas. É de incêndio? Nem isso a gente sabe. Nem isso a gente sabe. São queimadas. Sabe-se lá. Deus. Por quê? O incêndio não é uma coisa tão importante que entra no prontuário da Secretaria da Saúde dizendo queimado por incêndio. Não está escrito isso lá. Então, a gente não sabe. Tem que saber. Tem que estar lá discutindo com o Ministério da Saúde. Colocar no prontuário. Saber o que aconteceu. Por que que se queimou. Para a gente começar a ter esses números, essas estatísticas. Sem estatísticas, sem números, a gente não consegue nem defender a importância da nossa área. Tem tantas outras necessidades nesse país. Tantos outros problemas para serem resolvidos. Por que que vão olhar para a área de segurança contra incêndio se nem nós não conseguimos defender? Não temos números consistentes para defender. Nós somos importantes? Incêndio é um problema importante? Deveria-se investir nisso? A gente precisa defender. As autoridades têm mais 200 mil coisas na cabeça para defender. Não é verdade? Na Vida Paulista, lá não tinha nenhum cartaz. Lá mais bombeiro, mais segurança contra incêndio nas manifestações. O Código Nacional de Segurança contra Incêndio não tinha essas manifestações lá. Não é importante. Não é importante. Para nós é. E aí cabe a gente estudar tudo o que está acontecendo e propor as soluções. Inclusive de olho nesse PL que está saindo aí, contribuir, participar. Número de vítimas. Esse número antigo, 2007, foi no momento que a gente estava estudando o projeto. 1.206 mortes. 1.206 mortes. Não é importante? Esse ano vai ser maior, não é? Só aqui, 252. Esse ano vai ser maior, isso não vai aumentar. Infelizmente. Infelizmente. Então são muitas pessoas, muitas mortes. E daquelas 22 mil vítimas, quantas morreram para o mercado? Quantas estão completamente defeituosas, fora do mercado? Daquelas 22 mil lá. Essas 1.200 morreram. Isso dá cinco voáticos, não é? Todos os anos. Três, quatro pessoas todo dia morrendo, em média, por conta dos incêndios. Ou seja, é grave. O problema é grave. O problema é grave. Precisamos atuar assim, com seriedade, chamar a responsabilidade dessas autoridades, que são poucas, muito poucas, que se preocupam. Seja federal, seja estadual, seja municipal, muito poucas. Mas a gente precisa defender a nossa área. Nós que temos que chamar eles para nos ajudar, para investir. O marco regulatório, como eu já falei, é um cipoal. É norma para todo lado, é regra para todo lado, é legislação para todo lado. Converge. Divergências, técnicas. Se for fazer um shopping em São Paulo, você faz de um jeito. Se for fazer na Bahia, faz de outro. Se a boate que for no Rio Grande do Sul, é de um jeito. Se for no Rio de Janeiro, é de outro. Tem encabimento. Tem encabimento, regras diferentes. O incêndio é igual, é a mesma coisa. Se esse extintor de água que está aí serve para proteger esse auditório aqui, ele protege no Japão também. É a mesma coisa. O incêndio é igual. Pega fogo mesmo, precisa de duas saídas aqui, precisa de duas saídas na Paraíba, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar. É a mesma coisa. Vamos construir um código nacional. Aí, se cada um, com a sua autonomia, quiser fazer melhor, graças a Deus, melhor e mais ainda. Mas ter uma base técnica adequada, que a gente garanta um nível mínimo de segurança para todo mundo, isso é fundamental. Por isso que a gente defende o Código Nacional de Segurança contra Incêndio. Inclusive, para orientar esses 4 mil prefeitos que não sabem nem o que fazer da vida. E várias agências reguladoras do governo federal. O Ministério do Trabalho legisla. A Secretaria da Saúde legisla. A ANP legisla. Ou seja, o seguro legisla. Uma balbúrdia. Cada um dando seus pitacos. Lógico, não estou aqui criticando o que fez errado. Está tentando fazer da melhor maneira possível. E nós da área, como é que a gente constrói esse código que orienta essas autoridades? Fala, não é assim, meus queridos. Olha aqui as regras. São essas. Ele tem que entender de produto de limpeza, de contratar pessoas. E tem que entender de segurança contra incêndio também. Seria muito bom se no mercado, já que é uma área de segurança, fossem comercializados produtos aprovados. Aí se discute preço, condições de pagamento. Mas o síndico, quando comprar um extintor, ele sabe aquele extintor? Apaga fogo. Alguém testou. Alguém avaliou. Ele está certificado. E aquela iluminação de emergência? Aquela porta corta fogo. E aquela bomba de incêndio? E o espringo? O detentor? Testado. Não pode entrar qualquer coisa. Pode vir de qualquer país e vender. Isso aqui não é a casa da sogra. Qualquer coisa é vendida. Precisamos ter aprovação dos produtos, certificação. Para não jogar nas costas. Mesmo os projetistas. Mesmo os projetistas. Tem que entender de tudo. Eu não entendo. Eu estou há 40 anos no PT trabalhando. Eu não entendo de tudo. Eu entendo um pouco de combate a incêndio. Um pouco. Alguns produtos eu entendo. A maioria eu não entendo. E olha o que eu tenho estudado. A gente quer que todos os projetistas entendam de tudo. Então, quando ele estabeleceu lá. Detetores de fumaça. Para aquele local. Porque a legislação pediu. Esses detetores tem que estar aprovados. Ele vai ter que testar. Ele vai ter que ainda desconfiar. Se estão enganando ele. Se o detetor funciona ou não. Então, precisamos ter um sistema de certificação montado. Para hoje? Para amanhã? Não. Para uma geração. Vamos construir. Estamos construindo. Vários produtos já são certificados. Estamos construindo. Esse é um caminho. E aí, precisa ter laboratório. As investigações. Que a gente já falou. Fundamentais. São de laboratórios também. Seria muito interessante os corpos de bombeiro fazerem as investigações. São os que chegam primeiro. Os que têm competência. Os que conhecem o que aconteceu. Escutam. Já. Já vai em parada. Qualificação profissional. A gente já tem, então, um programa também de qualificação profissional. Aí tem toda essa conversa com o CREA, com o CARO, com o FEA. O IMETO faz também certificação profissional. Está fazendo para a área de construção civil. São espertos. Certificação de pedreiro, de pintor, de azulejista. E nós, da área de incêndio. O mesmo encanador deles, que vai lá apertar tubo para a bacia sanitária. Também vem apertar os tubos. Fez príncipe do nosso encanador. Então, precisamos ter o nosso programa de certificação. Precisamos apresentar. O IMETO tem mais de 200 e tantas solicitações. Se a gente não apresentar a nossa e falar. Nós precisamos. IMETO. Que você certifique os nossos produtos. Ontem eu recebi uma ligação do IMETO querendo certificar os detetores. Acabei de falar com o Mário. Agora, precisamos reunir o setor. Vamos apresentar? Vamos apresentar? Vamos lá, IMETO. Vamos certificar os detetores? Sim, precisa. Precisamos justificar porque ele tem outras prioridades. Se a gente não se apresentar e dizer. Queremos sim. Beleza. Vamos certificar os detetores. Está na hora. Passou da hora já. Qualificação de produtos em empresas. Então, nós temos um programa. Quala Incêndio. A BIEX é a coordenadora. Está restrito a extintores. Mas a ideia é ampliar. A ideia é ampliar. Não dá para jogar também tudo nas costas do governo. Precisamos falar aqui da sociedade. As associações se mobilizarem. São programas setoriais da qualidade. Por que só o IMETO? Por que só o governo? Por que não as associações controlarem os seus setores? A Constituição se vê muito competente nisso. Reúne o pessoal de telhas e certifica as telhas. Então, são muito competentes. Vão também trabalhar nos nossos programas setoriais. Com as nossas marcas. Marcas com credibilidade. Trabalha com organismos de certificação. Trabalha com laboratórios credenciados para fazer os ensaios. Então, é um programa bem bacana. Que ajudou bastante o IMETO. Vê a coragem da BIEX. Ela entrou no programa de certificação de extintores. Já tinha certificação compulsória. Não foi para destruir o IMETO. Foi para dizer para o IMETO. Olha, dá para arrumar. Por aqui. Olha, tem produtos que estão certificados e que não funcionam. Olha, dá para melhorar. Vamos trabalhar junto? Vamos trabalhar em cooperação? Então, foi bacana. Foi bacana. Mas isso é um. Precisamos ter mais. Então, esse qualincêndio pode ficar desse tamanho. Abordando todos os produtos. E programas setoriais. Independente do governo. Independente do governo. Qualificação de empresas. Tem um qualistal. A gente também está batalhando nisso já há anos. Vamos trabalhar na qualificação das empresas. Tem um programa qualistal. Vamos inventar roda. Para quê? Vamos somar. Sinergia. Tem um programa da Fiesp. Do Abrinstal. Associação Brasileira das Empresas Instaladoras. Que está andando muito bem. Há mais de 10 anos. Começaram com a certificação das empresas de gás. Depois elétrica. Depois hidráulica. Depois saneamento. E tem lá a caixinha de incêndio. Olha lá. Tem a caixinha de incêndio. Não tem luzinha esse negócio. Posso ganhar uns 5 minutos que não tem luzinha? O coronel é bom. O soldado raso aqui está ferrado. Então, tem uma caixinha de incêndio. Que não está em uso. Aí a gente foi conversar. O Davis trabalha no IPT também. Está batalhando bastante nesse caminho. Então, a gente foi conversar. Pô, vamos tocar essa parte de incêndio? Deixa com a gente. E aí eles toparam. Eles estão em uma reunião de sexta-feira que vem. Com a associação. Com o Jonas Rotter da ABS-PK. Estão trabalhando junto. Estão batalhando nisso. Vai dar certo. Um pouquinho mais para lá. Um pouquinho mais para cá. Mas nós vamos ter o nosso qual install. Qualidade das empresas instaladoras na área de segurança contra incêndio. Pode começar pequeno, com Sprinkler. Pode começar. Começa com Sprinkler. Bacana. Dá o primeiro passo. Daqui a pouco a gente pega o jeito. E entra os detetores. Entra os produtos de acabamento. E é legal as empresas. Por que empresas é um bom caminho? Porque aí você certifica tudo. Quem é essa empresa que vai ser certificada? É aquela que tem um profissional qualificado. É aquela que vai comprar e instalar produtos aprovados. Certificados. A gente dá um tiro na empresa e pega o setor todo. É muito legal. E eles têm já exemplos lá no qual install de gás. Caiu vertiginosamente os produtos. Os acidentes. Vou fechar, né, Greco? Qualidade e confiabilidade. Vou pular. Observatório. Olha, essa é uma continuidade importante. É. Esse é um... É onde vai se apresentar no observatório todos os produtos aprovados, todos os produtos certificados, todos os profissionais, todas as empresas. Então, o observatório deve começar, que é a continuidade do Projeto Brasil Sem Chamas. Que a gente vai ter a terceira etapa do Projeto Brasil Sem Chamas. Então, a gente vai ter o nosso portal. Se Deus quiser, o nosso ponte da área de segurança contra incêndio para ter todas as informações que são necessárias ao público, né, para tomar as decisões corretas. Acho que fechou. Criação do observatório, criação do Código Nacional e do Conselho. E o Negri Zorro já me cortou até o microfone, não tem mais jeito de falar mais nada. Obrigado, pessoal. E o Negri Zorro já me cortou.